Seguinte, rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo de Shindolife E hoje estamos aqui fazendo, no caso, um caçador vs Shindolife, caçador vs Hunter E a gente vai fazendo o caso agora na nova Ember aqui do Shindolife, cara Eu tava dando uma olhada, mano, e a... mano, basicamente essa Ember, ela é muito grande Então, seria muito amancada fazer pelo mapa inteiro Porque eles dificilmente conseguiriam me encontrar nesse mapa gigantesco Então, basicamente, a gente vai apenas fazer o caçador vs Hunter aqui em Konoha Vocês podem ver, eu tô aqui com o Tanjiro, da respiração da água Salve, Tanjiro Complicado, né, mano? Tô aqui com o Sairos Gameplay, o famoso cara da Vine, que só sabe usar Vine É, óbvio, óbvio E com o cara de Rebola Azul aqui Mano, é Rebola Azul, né? Todo mundo usa o mesmo cabelo, só que com cores diferentes, mano Tipo Power Rangers, entendeu? É sério? Todo mundo com cabelo padrãozaço, só que com cabelo diferente Com Power Rangers, tudo Mas vocês viram que agora eu tô aqui com... Ó, 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 você viu como é tãozinho que eu tô bonito, né? Xadrezinho, parro... O cara tá de Raul, velho Ah não, o cara não fez isso E bom, basicamente, rapaziada, vocês vão ter, no caso, 10 minutos para me matarem Se bem que agora que eu dei uma olhada, eu tô nível 586, mano E eles são tudo nível 1000 A rapaziada vai ser mais complicada pra mim Calma aí, galera, vou colocar o cronômetro aqui, mano Já estou sendo espancado antes de iniciar o vídeo, mano Muito bom Mano, esse é o café com leite, né? Mano, eu quero ir na M7 Night aí, mano Caraca, a luzinha ligando muito lindo O que? Aonde? Ah, a luzinha da Nintendo de Konoha, né? Mano, ela liga onde cada vez? M7 Night Cara, é bom Ó, tiro o game mod aí, galera Game mod zero Fechou, fechou Tiro game mod zero Beleza Ó, cronômetro aqui, eu vou iniciar Em 3, 2 Pera aí, pera aí, mano Calma, as caras transformam aqui já, mano Já pode, já pode ir pra mim Não, pera aí Calma, 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 calma Tô aqui Pera aí, pra eu não ficar com fome, vamos Você fala aí já, ô Hydro Dá, beleza Só peguei uns expanses aqui pra eu não ficar com fome Ah, good, good 3, 2, 1 e... Valendo Ai, o cara já tá com a kunai em mim Mano, ele tá fugindo muito rápido já, mano Que isso, mano Não, não, ah, eu travei Ai 3, 2, 1 Beleza, temos um problema técnicos aqui Mas já voltamos Vamos lá, galerinha De novo Reiniciar a contagem Ô, calma, eu, filha da mãe Aham, só bora Vou reiniciar a contagem regressiva aqui 3 2 Mano, vai logo Calma, calma Beleza Bom E... Iniciamos Não, o que? Nem fudendo Nem fudendo A área E lascando Que eu já travei aqui junto com os caras, mano Cadê ele? Tá aqui no meio Mano, porque vocês estão me jogando pra cima, tá ligado? Cadê ele? Agora ele saiu voando Meu amigo, ele sumiu Nossa senhora do céu, filho Corre atrás dele, corre atrás dele Cara, eu sei que você... Eu juro que eu achei que eu quase ia morrer Porque eu fui usar o... O karma Eu dei de frente, acho que foi com o hidro, mano Mano, o que que é MD que ali tá... Baixo aqui? Mente conta, amigo Mente conta, a coisa mais importante É o que deixa ser o modo ativo, mano Eu não consigo fazer nada O que é o Stacive Play? Ele tá na montanhazinha aqui, véi Ele tá no negócio do Hokage Beleza, eu tô indo Consegui, você tinha azul, ó Eu sei, valeu, véi Tá, eu perdi ele de vista agora, rapaziada Stacive? Oi Stacive? Vai lá Oi Tá tenso, mano Só nível 500 Dá pra ver ainda Stacive? Você ganha em que casos? Em caso de vocês não me matarem Apenas Quanto tempo? A gente tem 3 horas pra matar ele 10 minutos Eu tô vendo uma seta vermelha apontando pra baixo Eu tô bugado, eu tô bugado Dá pra ver ele aqui Aham, bugado Eu tô bugado, véi Tá bom, mano Como foi? Cheirinho de cebola Ok 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 Cara, tô com muito medo, mano Eu tô seguindo a seta vermelha do chão, mano Não, sou eu Sou eu, pô Eu sim Como você tá toda vermelha, mano? É o Cyrus É o Cyrus Oi Eu sou que seta que como, galera? Laranja Mano, você passa muito rápido O que é isso, Cebolitos? Cara, é muito rápido É o meu modo É o meu modo O ruim da Vine é que eu não enxergo ele Eu só consigo escutar ele no chão Quando ele tá perto de mim Mano, o problema agora é que eu não...